Se o homem se entrega na ofício Sempre existe um motivo qualquer Se eu me perdi na bebida Se estou decaído na vida É só por causa de uma mulher Quando entro em nosso quarto Dou um beijo em seu retrato Na tabiceira da nossa cama Seu retrato está vendo tudo Ele é meu testemunho mudo Foi que assiste o meu triste trânsito Se na bebida hoje me entrego É que a cruz que eu carrego É pesada para mim Cristo morreu pregado numa cruz E eu não quero imitar Jesus Para morrer crucificado assim Quando entro em nosso quarto Dou um beijo em seu retrato Na tabiceira da nossa cama Seu retrato está vendo tudo Ele é meu testemunho mudo Porque assiste o meu triste trânsito mudo Se na bebida hoje me entrego Se na bebida hoje me entrego É que a cruz que eu carrego É pesada para mim Cristo morreu pregado numa cruz E eu não quero imitar Jesus Para morrer crucificado assim Ele é meu testemunho mudo Ele é meu testemunho irmão Ele é meu testemunho mudo Se na bebida hoje me entrego E eu não quero imitarei E eu não quero imitarangan Assim como mim